Mas não vou abaixar a cabeça pra nenhum filha da puta que me julga puta pelas veste Não sabe da luta da porra, sabe de vontade E aê seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Vamos aí no canal que chama Batalhas Mil Grau E o vídeo se chama A Edição das Minas na Odeia que Pegou Fogo Nossa, é longo, então vamos mesmo E play! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você tá achando que eu sou aquelas minas lá da leste? Tipo a Ravena? E aí? É? Meu mano, aqui é conversa com o que você falou da minha roupa Por acaso você é insista Eu tô ligado, meu mano, pra te falar A família é muito louca e eu cheguei pra te matar Meu mano, olha só, essa é a minha Hoje a favelada vai matar a famosinha Porque se você eu tenho dor Você é aquela cininha que anda com dor Você acha que eu tenho medo Só porque você rima há muito tempo Te mato aqui nesse momento, meu mano Hoje eu acabo com o seu plano Eu rimo a um made Melhor que você que faz isso, mano Nossa, merda! Eita! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Meia ré, meu, I can't you believe Oh, 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 oh Realmente os caras falam que a gente é puta Não tem problema Eu vou falando, não tem dilema Pode me falar que eu sou o fã O Bruno é o surfistinha Porque eu tô tirando os cabaços da cena Entendeu? A mulher louca E agora eu vou demonstrando Eu sou MC Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Só vim pra somar E pra mandar a rima boa Cê sabe que na rima eu não tô à toa Por isso eu vou mostrando Que eu sou boa MC E a rima eu vim pra dar e pra distribuir Entendeu? Mata a referência Que agora eu coloco Por isso que na rima Eu não me desloco E não tem problema A gente é cria A gente vem pra se bater Mas é também pra mandar ideologia A Laura manda só pedrada Olha que treta É por isso que você está pega E não está desenvolvendo a rima certa Agora a Mona Brutal te acerta Você vai me mandar lá pro caixão Lá eu tomo um vinho do bom Porque você não está ligada na roda Agora pra tu eu viro a Mona Gótica Você tá ligado que deixa eu te falar Agora eu vou ter que te reprovar Pode ir pra que eu for no caixão Mas é pra jogar flor na sua sepultação Eu chego nesse hit Que mando agora com a Laura Paulzini Deixa eu te falar Te dar um papo Agora eu vou te botar Sobre o meu sapato Agora a Mona Brutal te dá um aviso Laura não é mais MC Vai virar um piso Então me aceite não ser fio Pra ser o piso Ela vai virar tapete Então, olha isso aqui Nesse microfone Eis uma travesti Que vai te bater Pra tu ver qual que é as ideias Tá ligado? Escolachando ela Daniel de essa plateia Eu posso travar Mas eu destravo Você tá ligado? Não for eu nunca Desentrapaço Eu posso travar Eu já disse sou humana E agora vou sentir o gosto Do seu sangue na garganta E tudo que vai É foda Não quero passar pano Mas é terrível Ver os padrãozinhos rimando Não aguento As mina mais rica Chega pesada O que é pé Mas é mais difícil A caminhada Só que você é sequela É engraçado Essas mina que acha Que vem lá favela Mano, não adianta Nessa que é improvisada Não adianta pegar o mic E se pagar de quebrada Quebrada o caralho Vai catar pra belão Com a minha mãe Que nem eu faço Todo dia Pra gente ter arroz e feijão Tu não sabe Da nossa situação Por isso que o rap Da minha quebrada Não é opção Só que você sabe É uma fita Você sempre foi freguês Eu vivo com minha mãe Sustento o que meu pai nunca fez Porque essa fita Que eu falo pra você Eu moro em Guarulhos E sempre posso me proceder Olha em Votorantim Sou mais um estrupo Tá ligado Não fui abortado Mas desci Não sequelado Vim Pra deixar o meu legado Já que eu sou um milagre Eu vou fazer o resgate Da minha mãe Pra não faltar mais nada Só que é uma fita Vou te explicar Na batida Engraçada É batalhar de gol pra igual E você pagando de vitimista Para com isso Para de ser fracassado Aguenta no presente Para de olhar o seu passado Vítima Vítima Todo mundo é do governo Olha só Acho que você não sabe Tu que tá fazendo Somos vítimas De uma sociedade escroça Olha o machismo Matando outra pessoa Sim, matando outra pessoa Só que eu vou te explicar Eu fui vítima disso Eu tive que aprender a ressuscitar Mesmo que seja uma fita Vou mandar pra você Só pra terminar Calma Você é venenosa Só que não tá atento Engraçado Essa primeira venenosa Que morre no próprio veneno Só que você parece comigo Tá ligado Menda que você esquece Olha só que ironia Encontrei a nátil Cruzado de P-Web Essa aqui é a levada Vou rimando até Mr. Dan Mas não é princesa De DNA do ratinho Porque encontrei até minha irmã Essa aqui é a levada Vou te matando na improvisada Porque você tá ligado Mano que rima Não sei sabe que não mandar Nada mais Essa aqui é a fita Quero saber se você Gara e te mandando uma rima Porque sinceramente Não acha que vai ser vitimista Só porque você é uma mina Então manda sua visão Porque tá ligado Que agora eu te mato Só pra cumprir Que você é muito fraca E seu talento é muito opaco Mas só pra terminar Calma Falei que você é minha irmã Só que não tem argumento Diferente de mim Que a aparência é igual Só que não é igual O outro talento É, não dá É Essas as meninas tão demais Tá ligado meu mano Nath Cruz Você vem e vão Se liga minha filha Que hoje a cruz Vai em cima do seu caixão A gente é a irmã Essa aqui é a entonação Ela ficou com o flow E eu fiquei com o rap bom Eu tô ligado meu mano Filha De você eu tenho dor Tá ligado meu mano Eu sei que você encheu um pó Não tenho medo Olha pra minha cara Eita Olha aqui eu tô falando O que que você tá fazendo aqui Aqui é só lugar de MC Tá ligado meu mano Deixa eu te dizer Vai lá chamar seu namoradinho Pra te defender Falou do seu namorado E o meu verso é bom Lá no Instagram Ele iria tirar o meu batom Tá ligado meu mano É o que eu vou dizer Se ele deu ideia em mim Eu posso fazer o que? Nossa, que da hora Só que tá ligado que você me irrita Primeiro eu falei uma fita Agora no segundo Tá comprovando que você tá larica Minha voz Vou te par Vai gatinha, vai rimar E eu falo bem assim Tá larica Ele que foi lá Deu sim Mas de mim Meu mano Vem com aquela agora Você é forte aqui Eu quero ver você resolver lá fora Vou te par Vou te par Você tá ligado que agora eu chego Só aqui nessa sessão Bem que o Mike me falou Que ele tava outro e meio Com um problema de visão Ele só te pegou Porque você é famosa Eu sou bonita Meu caráter Eu sou muito mais gostoso Ela é gostosa O Mike tá distraído O peito é de tabu E a bunda tá caído Só que nessa sessão Vou te falar Como que você é gostosa Gatinha Vou ter que ter Admirar Ah Esse é um compromisso Paratidense Aqui, moço Nunca que vai ter tudo isso E não tá na sua boca Você se afunda Ele só pega Tudo igual você Vagabunda E vagabundo quer Mantenha seu compromisso Sabe muito bem Que eu rimo Tudo isso Até porque eu avisa Que eu vou te falar Vagabundo quer Só porque o Mike Não queria te pegar Neste Brasil contraditório Somos MCs E quero que todos Enrustidos vão agora Para os divãs Como que o país Que mais mata travestis É o mesmo que consome Mas pornografia trans Não dá pra entender Muita contradição Por isso que agora Chamo nessa visão Porque não adianta Vocês gritam pro improvisado Se amanhã Vocês vão gritar Pra piada Com o viado Então Trata a consciência Sabe que isso É resistência E como a gente Vai segurar Essa rima Que é verdadeira Eu sempre vou levantar LGBT É nossa bandeira É família E tudo que faz Tudo que faz É uma piada Olha 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 Eu vou matar ela Sim Olha só Liga Tô matando ela Desde sempre Matou ela Translobia O vador é doido Deixa eu te falar Tá vestindo a rima Dizendo que tamo Fima Pode vá E vem adiantar Tentar não E dizer que tem nada Eu atravesso na missão Você tá ligado Que é de vacilação Travesti Com uma quadrada Praticando uma função Nossa, e Maria! Cara, tá muito bom, hein? As índias mais pesadas da tribo que incertei, isso é batalha Trauqueiro, isso é batalha, trauqueiro Somos as índias mais pesadas e a Ravena veio pra pesar Se você é maravilhosa, sinto em formato espetacular Até porque vou te ensinando, você é um péssimo adversário Era pra você ter me ensinado a rimar, mas eu te ensino porque comigo é o contrário Deixa eu te mandar uma parada, você é um espetacular Pena que o espetáculo se vai acabar O que é isso? Ela falou que o espetáculo acaba, mas ele não acaba não É só pagar 4 e 30 que você vai ver meu espetáculo lá no vagão Aqui você tá me lemando e prometendo que isso aqui você vai pagar o pato O espetáculo de hoje é no vagão e o de amanhã vai ser no teatro É, no teatro deixa então que a Mona te diz É no teatro então porque é isso, sua rima é de atriz Deixa eu te falar uma coisa, eu vou te desmascarar Você pode tá ligado aqui comigo, eu vou te tombar igual Carol Conká Você gosta de mim porque eu mandei o verso e você até sorriu Você se caparou com Carol Conká e eu me comparo com a Lauren Hill Até porque você sabe que agora eu vou falando pra você que é rap de atriz mesmo Porque eu tô atuando pra caralho que eu gosto de você Então deixa eu te falar então para tatuar É porque você atua pois não tem potência pra droga Os outros argumentos é povinho falso, aqui é mato Mas eu casa grama, então pra você só vai sobrar um esculacho Olha, vai sobrar um esculacho na realidade Eu não sou falsa não querida, é porque eu aprendi sobre reciprocidade Até porque você sabe o que eu falo aqui Vou te dizer, você ia me dar um esculacho na hora Não conseguiu fazer É, eu não consegui fazer a capa Já disse não esculacha, se o que já é esculachado Falou de reciprocidade Eu te respeito e sem muita humildade na malandragem Não acaba não Que caramba Acabou Acabou Meu Deus do céu, isso foi muito bom Isso foi muito bom Deixa aí nos comentários qual que você quer assistir inteira Meu amor, deixa aí, porque senão eu vou assistir todas Não, eu vou assistir todas, isso é fato Mas eu vou assistir todas, tipo, pra ontem, entendeu? Então assim, eu tô esperando você falar pra mim qual que você quer ver Inteira pra gente fazer reação aqui, tá? Quais que você quer assistir mais de uma, pode falar também, tá bom? A energia da galera tava insana A galera ali, 100% Todas mandaram muito bem, cara Parabéns, que negócio foda Eu quero assistir todas Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau